Peidos? Cara, eu fui cheirar, me explodi, mano. Mas por que você quis cheirar o peido? Mania de biólogo, rapaziada. E agora? Mania de biólogo? Cara, todo biólogo gosta de cheirar peido. Sério, rapaziada, pode seguir o que eu tô falando. Todo biólogo gosta de cheirar peido. Não, mas eu conheço a vida dos biólogos. Não, mas eu gosto de cheirar peido. Pô, mas é sério, biólogo adora cheirar um peido, mano. Impressionante. Do que ele tá falando, cara? Papo reto, mano. Não, mas sério, tem biólogo que adora cheirar um peido. Ah, por quê? Porque, pô, é todo o mecanismo do seu intestino agindo, né? Então eles adoram isso, porque cada cafungada eles conseguem estudar mais biologia, né? Então peide na cara de um filósofo. Filósofo? No final das contas. Peide na cara de um filósofo. Cara, será que eu revelo onde eu descobri? Eu tava num cursinho estudando o Enem e o professor de Biologia na mão mandou a cheirar. Aí o que aconteceu? A cena foi muito boa, cara. Lembrei aqui de me divertir. Aí, cara... Não, isso aconteceu na verdade. Hum... Isso não aconteceu. Aconteceu. Parece que aconteceu mesmo. Cara, o bizarro é que aconteceu, mano. E eu sou biólogo. Ele falou isso logo depois. Eu sou um biólogo. E eu adoro... Peido. Cheirar... Peido. Cara, mas eu vou denunciar aqui. Professor de Biologia do Descomplica um certo dia peidou na mão, cheirou e mandou o papo que todo biólogo gosta de peido, de cheirar peido. E essa foi a única coisa que eu guardei na mente da aula dele. E é por isso que o Jean não entrou na medicina.